Olha os policiais do primeiro distrito, prenderam um akumadi que faz parte de uma quadrilha de lanceiras, viu? É aquele pessoal que encosta, dá o apoio, empurrou, passou a mão, meteu a mão no bolso e tchau, né? É, 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 é. Na mesma operação, uma dupla suspeita de arrombamento também foi presa. A reportagem de Chico Filho na mídia da notícia na tela do pancadão. Primeiro lugar em audiência popular. Decola, Chico Filho! Na mira da notícia, oferecimento, novo ponte da picanha Sul e Norte. Agora na unidade Sul, abrimos para almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça, visite nossas redes sociais. E ParqueSat Rastreamento. Só na ParqueSat você encontra o melhor rastreador, o melhor sistema de rastreamento, a melhor equipe de suporte técnico 24 horas. ParqueSat, temos o melhor serviço com o menor preço. ParqueSat, temos mais tecnologia. Maria Maciel dos Santos, de 38 anos, mora na cidade de Timor. Só que ela era uma das pessoas mais procuradas pelos policiais civis do primeiro distrito. É que a Aparecida faz parte de um grupo de lanceiras, que tem forte atuação no centro de Teresina, principalmente nesta época de final de ano. Por isso, a Justiça determinou que as equipes do primeiro DP executassem vários mandados de prisão por meio de uma grande operação, para tirar de circulação pessoas como a Aparecida, proporcionando mais tranquilidade para os teresinenses, ao irem ao comércio do centro da capital. Além de Aparecida, dois homens também foram presos em flagrante. Os dois homens que também foram presos não têm envolvimento direto com a Aparecida. É que quando os policiais do primeiro distrito estavam em deslocamento para a casa da investigada, na intenção de executar o mandado de prisão contra ela, eles se depararam com os dois suspeitos, que foram pegos em flagrante já com os objetos que tinham acabado de furtar quando promoveram o arrombamento em um escritório, aqui no centro de Teresina. Os objetos que foram furtados pertencem ao seu John Célio. Ele é o dono do escritório, que foi alvo dos arrombadores. Após a prisão da dupla, seu John conseguiu recuperar os objetos. O escritório dele, somente neste ano, já foi arrombado três vezes. Eu chegando hoje pela manhã na loja, verifiquei que os cadeados da entrada, da porta, estavam arrombados, né? Então, quando eu entrei na empresa, tinha algumas coisas faltando. Contador, impressora e papel, tudo de virada. Pois é, ó, o cidadão aí, né, Leilani? Graças a Deus, recuperou as coisas dele. Quantas vezes ele, só esse ano, ele já teve o escritório dele arrombado três vezes. Aí eu pergunto bem aqui pra você. Quantas vezes... Mostra a cara dos vagabundos aí, mostra aí. Olha aí, ó. Tem essa mulher aí, né, Leilani? Que é envolvida. Maria Aparecida Marcial dos Santos. Olha ela aí, ó. A CIDADE NO BRASIL